E aí, galerinha do Mostrando, eu sou a Jaque. E eu sou o Rafael, e hoje vem com a gente conhecer Nice, aqui no Mediterrâneo, na Côte d'Azur, a Riviera Francesa. A gente foi de carro até o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e pelo número de diárias, compensou deixar o carro no próprio estacionamento terminal 3 de Guarulhos. A nossa escolha foi a companhia aérea italiana Ita Airways, antiga Alitalia. A gente foi de econômica, e o voo fez uma conexão de aproximadamente 2 horas na capital italiana, Roma, antes de seguir em definitivo para o destino final, Nice, na França. Nice é uma das principais cidades do sul da França, região conhecida como Côte d'Azur, a costa azul francesa ou Riviera Francesa, muito famosa no verão pelas suas praias de águas azuis sempre lotadas. A gente foi fora de temporada, já sabendo que pegar uma praia não seria um programa muito possível por conta das baixas temperaturas. Mas Nice também pode servir de base, por exemplo, para você conhecer o Principado de Mônaco, que fica bem próximo dali e que vai ser o destino do nosso próximo vídeo. Mas mesmo fora de temporada, a região sul da França tem muita coisa legal para conhecer. A única parte que desapontou a gente, tanto nesse vídeo quanto nos próximos, foi em relação ao tratamento que a gente teve por parte de algumas pessoas da população local, dos franceses, que fez com que a gente passasse por algumas dificuldades, trollagens, já começando por algumas nesse vídeo e também nos próximos, e que a gente vai contar com detalhes para que vocês, caso vão visitar essa região, tentem não passar pelos mesmos perrengues. Galera, não tem voo direto do Brasil para Nice. Nice fica aqui, então, na costa mediterrânea da França. Você tem que fazer conexão em algum local. Essa conexão pode ser em Paris, aproveitando que você, às vezes, já vai fazer uma viagem para conhecer mais a França. Mas a nossa opção, a conexão foi em Roma. Era o voo mais barato que tinha, uma conexão rápida de duas horas. A gente chegou aqui por volta de meio dia, mas o check-in do nosso hotel, que fica bem aqui, nessa orla aqui que a gente está caminhando agora, é só as duas, então vamos ter que enrolar um pouquinho aqui e já ir conhecendo a cidade, até porque vai ser rápido. A gente fica aqui só até amanhã. Então, vamos aproveitando aqui para já ir mostrando os principais pontos turísticos dessa região, até que dê o horário da gente fazer o check-in lá no hotel. A gente deixou as malas lá, as bagagens, para poder andar aqui sem carregar nada. Gente, chegamos aqui já com uma trollagem francesa. Conta aí, Jaqueline, como é que foi para sair do aeroporto e chegar aqui no centro? A gente tinha lido que tinha um ônibus que custava 1,80, né? 1,70, que deixava a gente aqui bem pertinho aqui dessa orla, perto do nosso hotel. Mas não tinha informação nenhuma, não tinha placa, não tinha sinalização. A gente ficou meio perdido lá, na porta do aeroporto, no terminal 2, né? Que a gente desembarcou. No terminal 2 não sai ônibus, o ônibus sai do terminal 1. Então você tem que pegar um tram até o terminal 1 para conseguir pegar esse ônibus, que realmente fica mais barato. Mais uma informação que você também só vai encontrar aqui no Mostrando o que endereça. e a gente não achou isso em lugar nenhum. Aí o que que aconteceu? Vamos ali no banquinho que eu vou contar. Jaqueline andou dois minutos aqui sentada. Não, gente, mas é porque o banquinho aqui é clássico, é um clássico da cidade. A Pomba também é um clássico daqui? Pelo menos uma gaivota, né? É, mas gaivota, mas é um clássico. Você vê vários idosos sentados aqui. E dois aqui nesse momento. Não, hein, Vim, deixa eu contar. Aí o que que aconteceu? Como a gente não achou o ponto do local que ficava, ficaria, né, os ônibus, Rafael, o ex que foi perguntar no tram. E aí, pelo que a gente tinha visto, custava no máximo 2 euros, né, a passagem do tram. Só que quando ele foi olhar na máquina, no totemzinho lá, 10 euros para cada pessoa. Para comprar o bilhete lá, estava escrito que era 10 euros e não estava batendo, como o que a gente tinha lido em vários sites aí, que seria 1,70, 2, para chegar até aqui na região central. A malandragem em Nice já começa no aeroporto, onde tem três estações dentro dele e você pode andar entre elas livremente. Se você pegar o tram no terminal 1 ou no terminal 2, você vai pagar 10 euros. E se você pegar na Grana Arenas, vai pagar 2 euros pelo mesmo trajeto. E ele foi perguntar para o motorista se era realmente isso mesmo, ou se daria para comprar, né, só esse. Na verdade, eu fui perguntar se eu podia passar direto o meu cartão de crédito lá na maquininha de validar, dentro do próprio tram. Tram, para quem não sabe, é aquele metrô de superfície, né, aquele bondinho. O motorista do tram estava conversando com uma pessoa do lado de fora do vagão. Eu e a Jaqueline paramos de frente a ele e ficamos esperando ele terminar o assunto para fazer a pergunta. Quando ele terminou de conversar, ele simplesmente deu as costas para a gente e voltou para dentro do vagão. Eu fui atrás dele. E eu fiquei, fiquei vigiando as malas. Eis que... Eu fui só perguntar para o cara. Falei assim, ó, posso passar meu cartão de crédito? Aí ele falou, ainda tentei, ainda me apresentei em francês ainda, porque eu não sei falar, mas pelo menos aquela introdução para quebrar o gelo, né. Bom juro. E depois perguntei em inglês, ele falou sim, sim, sim. E fechou a porta do tram e arrancou com ele. E a Jaqueline ficou para trás com as malas. Com três malas. Aquela clássica cena, a pessoa indo embora e a outra não. E foi só de sacanagem mesmo. Ele viu que a gente estava em casal, ele viu que eu fui atrás dele só para fazer uma pergunta e mesmo assim ele arrancou com o tram só para deixar a gente separado. E aí eu tive que me comunicar com a Jaqueline pelo celular, pelo WhatsApp, para a gente combinar. Ainda bem que a gente também já veio preparado, já validou o nosso chip digital, né, o e-chip. Cartão SIM digital, que nem precisa de trocar o chip no celular. Vem o QR Code para os modelos de celulares mais recentes, já tem essa possibilidade. E a gente tem sempre que avaliar também que tipo de cobertura tem em cada chip. Porque fala Europa, mas não são todos os países da Europa. A grande maioria sim. Mas a gente vai, por exemplo, nessa mesma viagem em Mônaco e Andorra. E a maioria dos chips ou não tem Mônaco ou não tem Andorra. Então a gente optou por cada um pegar um chip de uma empresa diferente. Um que tem cobertura para Mônaco, o outro para Andorra. A gente vai rotear entre nós. E aí a do Jaqueline foi do Airalo e o meu foi da América Chip. A gente vai colocar para vocês aqui os valores, quanto que custou esse plano de dados para 11 dias. Então a gente comunicou que eu iria descer na próxima parada e ela me encontraria lá para a gente resolver o que ia fazer. E aí quando eu desci lá no terminal 1 para esperar a Jaqueline, a gente percebeu que o transferente de um terminal e outro é gratuito. A gente estava escrito lá e já vi que ali era próximo da região onde pegar os ônibus. Achamos por coincidência. Então, e no final das contas... Isso a gente queria ter feito esse trajeto a pé, né? É, bem longe. A gente ia ter feito ele a pé sem não tivesse acontecido esse erro. Muito mal sinalizado. Agora, uma das coisas é que não passa cartão de crédito no tram. Eu tentei quando eu entrei, não passa. É só o cartão... Cartão da UISE não passa. Cartão da UISE, nenhum cartão de crédito passa. É só o cartão da cidade, o cartão de transporte da cidade. E aí a gente achou que poderia ficar muito confuso e a parada do tram, do bondinho, é longe do hotel. Ia ter que andar bastante. A gente optou, como já estava de frente os ônibus lá que a gente encontrou no terminal 1, por pegar um ônibus. E aí o motorista vendeu pra gente o cartão. É 2 euros. A princípio parece que a gente consegue pegar isso de volta aqui na cidade depois, já que a gente não vai usar muito. Dá pra devolver o cartão e recuperar os 2 euros de volta. A gente vai confirmar essa informação. E se for ok, a gente põe aqui embaixo na legenda. E custou 2 euros cada passagem, né? Então, assim, é um valor que era um pouco mais do que a gente esperava. Estava falando aí pra todo local que era 1,70, não comentava sobre a necessidade de comprar o cartão. E a gente acabou gastando 4 euros cada um. Mas mesmo assim ainda é bem mais vantajoso que o táxi, que pode sair por mais de 30 euros até aqui na região central. Exato. E galera, esse trecho de calçadão aqui de aproximadamente 7 quilômetros é a Promenée des Anglais. Com todo o meu francês precário. Nada mais é do que uma região aqui à beira-mar que teve esse nome, né? Por conta da mudança de muitos ingleses pra cá como destino de verão. Já que as praias deles lá não devem ser muito quentinhas. Então, eles vinham pra cá e acabou que tinha tanto inglês aqui que ganhou esse nome, né? Promenée des Anglais. É uma região que tem várias construções históricas aqui na margem. E aqui a praia, vocês já vão ver mais detalhes daqui a pouco, uma praia de pedra. Então, 10 a 0 Brasil, né? O pessoal olha bem a cor dessa água. Hoje a gente tá num dia que tá nublado. Tem um pouquinho de sol aparecendo agora. A gente veio aqui, teoricamente, é um destino mais de verão. Então, pra o pessoal aproveitar a praia mesmo. Mas estamos no final do inverno. Apesar de ser mais barato, não é tão bom assim pra aproveitar a praia. Mas, vale sim a visita. E aqui na Ola, a gente tem esse famoso hotel. Que é o Hotel Negresco. É um hotel que, um pouco depois da sua inauguração, ele foi transformado num hospital por conta da guerra. Mas, é um hotel que, hoje em dia, conta com uma grande quantidade de obras. Mobiliário de época. Um interior bem chamativo, bem... De peças mais antigas. E é um dos mais caros da cidade. Exatamente. Custando aí perto dos 2 mil reais. Exatamente. Então, a gente vai conhecer ele só por fora. Gente, e o nome Negresco, né? Porque a Nestlé é dona desse hotel, né? Então, pra homenagear a bolacha, né? Ah, ah, o Carlos Albertão. Não, na verdade, Henry Negresco foi o fundador desse hotel. Ele era um trabalhador aqui de Nice, dessa área de hotelaria, que, com o financiamento de muitos aristocratas da época, conseguiu o sonho dele de fazer um local mais requintado. E que, hoje, aí, é considerado um hotel de 5 estrelas. Lembrando que a França faz parte do Tratado de Schengen. Então, é obrigatório que você tenha um seguro viagem pra cobertura de eventuais despesas de saúde pra, caso necessário, apresentar na imigração. Algumas modalidades de cartão de crédito já oferecem gratuitamente a cobertura do seguro viagem, um bilhete anual. Então, confere com o seu gerente pra ver se você tem direito a isso sem precisar ter um custo extra. Além do aeroporto, aqui abaixo, onde a gente chegou, tem também uma estação de trem que conecta vários destinos da Europa mais pra região do interior da cidade. Além disso, a gente vai mostrar pra vocês agora todos os principais destinos. A Promenê de Zanglé, a Pláxima Sená, a Cidade Velha e a Colina do Castelo. Essa aqui é a Pláxima Sená, que tem essas esculturas ali de uns homens em cima dessas pedestais. Só que ela está totalmente descaracterizada porque estão preparando aqui pro desfile de carnaval. Também conhecido como Marquês de Sapucaí Francesa. Samba é pra nós, né? Essa é a praça principal da cidade, onde acontecem várias das celebrações no decorrer do ano e a região que a gente recomenda pra você se hospedar. E nas proximidades, você vai ter acesso às principais atrações turísticas de Nice. Logo ao lado da Pláxima Sená, você chega em poucos passos à Cidade Velha de Nice, essa parte mais antiga, que tem uma arquitetura que lembrou muito a gente a parte do norte da Itália que a gente havia conhecido, lá na região de Verona, Veneza. Isso porque Nice foi parte da Itália até 1860. A cidade foi anexada pela França nessa data e depois até teve uma tentativa de reintegração à Itália por parte de Giuseppe Garibaldi, aquele mesmo que participou aqui no Brasil da Revolução Farroupilha, mas sem sucesso. Então, desde os anos de 1860, Nice é parte da França, mas que tem muito da cultura italiana, tanto na sua arquitetura, quanto nos costumes e principalmente na culinária. Nessa região da Cidade Velha, você vai encontrar várias lojinhas de roupas, souvenir, artesanato, mas a nossa escolha foi por procurar alguma coisa para comer. Ao invés de almoçar, a nossa opção foi por procurar alguma coisa da culinária local para a gente experimentar. E com certeza a mais famosa de Nice é a Soca, ou Soca, na pronúncia francesa, que é um tipo de crepe à base de grão de bico. Um dos mais antigos e famosos é esse aí, o do René, que fica na Cidade Velha. Você pode comprar e consumir por lá mesmo ou fazer igual a gente, pedir para a viagem e alguns passos depois chegar e ir até a Praça Garibaldi, onde a gente arrumou um banquinho para poder gravar para vocês qual a nossa opinião sobre esse prato típico aí de Nice. Pessoal, essa é a Soca, que é uma comida típica aqui da região. É tipo um crepe com grão de bico. Uma massa feita de grão de bico. Está super quente. Pegou ali na hora para a gente. A recomendação é de colocar a pimenta do reino aqui em cima. Vamos ver. Nossa, está muito quente. Não é ruim, mas também não é bom. É uma massa. Eu já imaginava que não seria mais essas coisas. Mas é quem é daqui gosta. A gente estava com umas senhorinhas na fila lá, enlouquecidas por ser. Nossa, o que é que eu estava fazendo lá. É aquela coisa de cultura, né? Quando você aprende a comer isso desde cedo, deve ser muito bom. Saindo da Cidade Velha em direção ao litoral novamente, você vai passar pelo Mercado de Flores de Nice, que funciona todos os dias da semana, exceto as segundas-feiras. A grande parte da orla da Cidade de Nice tem acesso gratuito à praia, exceto em alguns pequenos pontos em que bares ou restaurantes reservam ali o espaço para alugar mesas ou cadeiras para você consumir. E falando em cadeira, tem várias dessas cadeiras azuis viradas para o mar aí na orla de Nice que se transformaram em um cartão postal da cidade, inclusive ganhando essa escultura aí em homenagem a elas. E antes de voltar no meio da tarde para fazer o check-in no nosso hotel, a gente resolveu passar para uma sobremesa em uma patisserie, aproveitando o melhor da culinária de doces da França. A nossa escolha foi pelo La Maison de Céline, que são verdadeiras obras de arte. Quando você for à França, tem que experimentar. Nem que seja um macarrão, uma tata au citron, uma Madeleine, um Méclair. Foi o que a gente fez. Pegou ali para a viagem e foi em direção ao hotel fazer o check-in. A nossa escolha foi pela hospedagem no Mercure Promenê de Zanglé, que ficava bem de frente à praia. A nossa opção por pegar um quarto de frente para o mar custou mais caro, apesar de que nessa região central e de frente à praia não tinha nenhum hotel muito barato. Para ficar um pouco mais econômico, a gente não pegou café da manhã. Até para a gente poder ir até as padarias, as boulangeries francesas pela manhã, experimentar em loco o que os próprios moradores consomem ali. Baguetes, croissants, que foi o que a gente fez na manhã seguinte e vai mostrar ainda nesse vídeo. Gente, já está quase acabando aqui. A gente resolveu gravar. É muito gostoso. O que é isso aqui, Rafael? É uma tortinha? Vamos ter que colar na legenda lá da vitrine e colocar aqui para vocês. É uma tortinha, uma massa dessa sablé muito gostosa. Acho que tem amendoim, caramelo e... Nossa, é muito bom. Agora a tarta ao citron, clássico francês. A massinha parece que é igual, né? Da outra. Como diria o Jacquin. É bom. É muito bom. Nossa, é muito bom. É um cítrico. Faz um suspiro com esse merengue. É muito gostoso. Como a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, em viagens para a Europa, atualmente não compensa mais levar euro em papel moeda. Você pode até levar um pouco por segurança, mas a maioria dos estabelecimentos tem aceitado mais é cartão. E uma das formas de você economizar, tanto para obter uma melhor cotação, quanto para pagar menos imposto, menos IOF, é aderir aos cartões de débito digitais internacionais. Tem várias opções, tem o da Nômade e tem o que a gente sempre usa e recomenda, que é o da Wise. É só você baixar o aplicativo e fazer uma conta digital, que é gratuita, e por lá você vai adicionando o saldo em euros conforme vai precisando. É só ir fazendo o Pix, que ele é convertido imediatamente para o euro, com uma cotação melhor, que é o euro comercial, e com menos cobrança de IOF do que um cartão de crédito de banco. De banho tomado e renovados, a gente foi acompanhar o final da tarde na região da Colina do Castelo, que fica ao final da praia, e onde você vai encontrar ali próximo também esse letreiro de início para você tirar uma foto ali no pôr do sol. Para subir na Colina do Castelo e ter uma vista panorâmica da cidade, você pode ir de escadas ou, se você der alguns passos adiante, você vai encontrar esse túnel que leva ao elevador. Se você tiver pouco tempo, como era o nosso caso, economiza um pouco subindo de elevador e depois desce de escada para poder ter as duas experiências. É um passeio legal para fazer no final da tarde, porque dali você consegue assistir ao pôr do sol, tendo toda uma vista panorâmica da orla, do mar Mediterrâneo e também da parte urbana. Aqui a gente está nas ruínas do castelo de início, você consegue subir como a gente mostrou aí pelo elevador, que fica bem escondidinho ao lado das escadas. São muito longas, então a recomendação é ou fazer uma atividade física e subir ela, mas como o sol já está querendo se pôr, a gente precisava de um pouquinho de agilidade para pegar ele aqui em cima ainda, a gente subiu de elevador. É gratuito, basta chegar ali e seguir naquele corredor. Mas mesmo depois do elevador, ainda tem muita escadinha opcional aqui para você chegar mais alto. Graças a Deus que pegou o elevador. Acho que o de hoje está pago. Se você não é inscrito no Mostrando o que interessa, não se esquece de apertar no botão aqui abaixo do vídeo para se inscrever, é gratuito e nos ajuda a continuar crescendo. Também ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Nessa nova série de vídeos do canal, além do Principado de Mônaco, nós vamos conhecer várias outras cidades do sul da França, como Cannes, Saint-Tropez, Marseilla, alguns vilarejos na região da Provence, Carcassonne e um pequeno país entre a França e a Espanha pouco conhecido, que é Andorra, e que a gente gostou muito, além de Barcelona, uma cidade fantástica na Espanha. Então fica ligado aqui no canal e no Instagram do Mostrando o que interessa para não perder nada das dicas, preços, prós e contras com a nossa sincera opinião para vocês. Nesse dia à noite, a gente foi buscar alguma coisa para jantar nas proximidades do hotel e a nossa opção foi por um restaurante italiano. Como a gente já adiantou, por ter sido parte da Itália, a maioria das opções culinárias disponíveis nem eram tanto de gastronomia francesa, e sim italiano. Terminando aqui o jantar, gente, uma pizza gigantesca. Vocês viram aí na imagem que a gente gravou. A gente está muito cansado da viagem, a gente não dormiu direito, então já chegou, já foi andar na cidade, não descansou nada. Eu acho que foi uma das viagens que a gente mais teve efeitos da própria viagem no dia, né? Porque eu acho que a gente nunca saiu tão cedo do Brasil, geralmente os voos são noturnos, ou no final da tarde, eu estou no meio da tarde, a gente chegou bem baleado aqui. Ou é feito da idade também, né? A Jaqueline faz parte também, né? Tem que assumir. Mas a Jaqueline quase não conseguiu vir para o jantar, de tanto sono que ela está. Nossa, muito sono. Então a gente escolheu aqui o que estava mais perto, e acabou que as opções que a gente tinha melhores aqui eram a pizza mesmo. Os outros pratos de carne eram muito caros. Muito caros. Então a gente foi para uma coisa impossível. Caros para o nosso padrão, né gente? É, bom, e barato entre aspas, e que matasse a fome. E essa pizza aqui, que vale por uma pizza inteira, conseguiu fazer isso, é dizer que é linda, melhor que minha mãe estava salgada, tinha choba. Minha quatro queijos, foi 16 euros. Foi ótima essa pizza. Você estava bom. Você estava bom. A gente pegou aqui taça de vinho. E apesar de ter sido um pouco mais caro, uma das vantagens de se hospedar nessa região mais central foi a praticidade de não precisar gastar com nada de transporte. A gente fez tudo a pé. E a gente está aqui escolhendo se vai ser essa casa aqui de 1 milhão e 520 mil euros. Essa de piscina com 2,290. Ou quem sabe esse gramado de 2,250. Portamentinho. Portamentinho pequenininho ali, né, na frente. 450 mil, essa aqui está uma pechinche, hein? O dia seguinte amanheceu nublado, com previsão de chuva. E o nosso planejamento nesse dia era conhecer o Principado de Mona, com um país independente que fica a menos de 20 quilômetros de Nice. Mas antes disso, a gente foi procurar um local para comprar um café da manhã. Bom dia, bom dia. Com o tempo nublado, chuvoso, a gente não optou por café da manhã no hotel, porque a gente vai procurar uma boulangerie francesa para comer uns croissants, Jaqueline. Nossa, sajunto. Estou enlouquecido com o cheiro do cheiro. Depois de comprar um croissant, um pão, um chocolate quente, a gente foi buscar o carro que a gente tinha reservado pela internet, no site da Henticars, na agência Europcar, que ficava na mesma quadra do nosso hotel. Existem ônibus que fazem o trajeto de início a Mônaco, mas a nossa opção por alugar um carro foi ter mais autonomia para realizar o passeio e também dirigir pelo circuito de Mônaco de Fórmula 1. Inicialmente é a Jaqueline quem pegou a direção. Eu fui guiando ali, olhando no mapa no celular, porque a gente não conseguiu no primeiro momento fazer a projeção do Waze ou do Google Maps ali na tela do carro. Mas tem uns detalhes a respeito de locação de carro na França que deu um pouco de problema para a gente. e nós vamos falar aqui para você tentar evitar esses riscos. A primeira dica é filmar todo o veículo antes de retirar ele da agência e depois na hora da devolução, para que você tenha provas caso venham te cobrar falando que você amassou, arranhou ou danificou o vidro do carro, que aquilo já estava lá e evitar uma cobrança injusta. A gente fez isso e não teve problemas nessa parte. Mas a gente vacilou em outro detalhe. O nosso cartão de crédito dava a cobertura do seguro do veículo gratuito, desde que a gente recusasse a cobertura do seguro da locadora. A atendente tentou forçar na gente um monte de cobertura extra e a gente recusou todas elas explicitamente. Mas mesmo assim, ela colocou algumas coberturas no meio do texto do contrato que a gente tinha recusado e como estava tudo em francês, acabamos assinando sem perceber. Dias depois de devolvido o carro, chegou uma cobrança no cartão de crédito e uma fatura e quando a gente foi rever o contrato, estavam lá essas coberturas que a gente tinha recusado explicitamente para ela. Então, tem o recurso do Google Tradutor, que pela câmera você consegue colocar em cima do papel e ele traduz em tempo real. É uma das formas, se você não entender aquele idioma que está ali, de você evitar esses transtornos de ser passado para trás por alguma coisa que está no contrato antes de assinar. Apesar de ter sido passado para trás nesse quesito, a Europe Car deu um upgrade para a gente e forneceu um veículo híbrido, um Suzuki Sways, que deu como vantagem uma economia boa de combustível. A gente foi e voltou de Mônaco e o ponteiro do combustível nem mexeu usando a autonomia elétrica do carro. E fica ligado porque no próximo vídeo a gente vai mostrar tudo o que interessa para vocês sobre Mônaco, esse que é um dos menores países do mundo e também um dos mais ricos. Vamos mostrar tudo o que a gente conseguiu fazer por lá em um bate-volta de um dia. E também vamos mostrar para vocês como é dirigir pelo circuito de rua de Fórmula 1 de Mônaco em um dia normal. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa o like se você gostou e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!